Cinco famílias aguardam por respostas da Prefeitura da Capital e do Ministério Público Federal sobre para onde devem ir. A demolição é o cumprimento de uma ação civil pública do Ministério Público Federal. A ação de 2004 exigia que o município desocupasse toda a orla e realizasse a transferência dos moradores para ocupações dignas, já que antes as famílias viviam em casas de palafitas e em péssimas condições. É um processo diferente porque a gente está cumprindo uma determinação judicial, então com o comitante à retirada das casas antigas, a gente está fazendo o processo de mudança e junto à demolição das antigas casas porque a gente tem que fazer toda a desobstrução dessa orla da praia do balneário. É uma emoção grande, muito grande mesmo, porque a gente batalhou também. Eu vi em pouco tempo, dez anos que eu estou aí, eu vi a luta da comunidade já de antes de eu vir, porque já tem 30 anos dessa luta, né? Assim como a família da Cristiane, outras 75 famílias estão realizando a mudança aqui para o novo apartamento no residencial Ponta do Leal. Um sonho realizado, mas que não é para todo mundo. Isso porque dez famílias ainda precisam regularizar a situação e dessas, pelo menos cinco famílias precisam comprovar que moravam nos casebres. É o caso da Jucemara. Ela vive na comunidade há 13 anos, mas não é reconhecida pela prefeitura. Hoje, a defesa civil interditou a casa dela. E agora? E agora eu tenho que bater na casa da minha mãe e ver se ela aceita eu lá. Com meus dois filhos. A gente está correndo atrás de papelada e estamos entregando no Ministério Público e na Defensoria Pública, onde que estão defendendo a gente, né? É simplesmente isso aí, porque com a prefeitura não tem conversa nenhuma. Eles ignoram a gente como se a gente fosse um lixo. E nem o mais antigo da comunidade conseguiu benefício. Sabe que eu moro aqui. Só a prefeitura que disse que eu não moro aqui. Entende? Então, o negócio é o seguinte. Como é que eu vou provar para o poder público? Se eu não moro aqui, se eu moro. Aonde, então, o poder público tem que dizer assim, ó. Mostrar para mim onde é a minha casa. Que a minha casa é ali. Se a minha casa é ali, aonde que eu vou morar? De acordo com a prefeitura, os casos serão analisados junto ao Ministério Público Federal. Analisando esses processos, a gente acredita que na semana que vem a gente já tenha essa solução. E consigamos aí finalizar essas análises administrativas.